Vou baixar a câmera aqui para ela perceber Oi minha sogra, vim ver a senhora Vim ver a senhora Vim ver a senhora Solta bem Graças a Deus Entendi Consegui a minha sogra Vim ver a senhora O que a senhora comprou de comida Essa aqui Carne Cadê o seu manhã Ele está aqui na sala E aí chefe Como é que o senhor está? Tudo bem graças a Deus Tranquilo? Só de boa aí? Tranquilo e calmo Tudo bem Pô que bom Cachorro aí Isso aí é casilo É pô Show de bola Show de bola né Isso aí gente boa Isso aí é parceiro Você sabia que isso aí é parceiro? Você sabia que isso aí é parceiro? Falava que isso aí é parceiro Verdade que isso aí é parceiro? Eu? É? Não Falava que isso aí é parceiro Eu falava que isso aí é parceiro Só vamos só bora? Beleza É isso aí é isso manhã É Gente boa Nunca fui preso à toa É Tá gravando? Tô nada Ah Tô não pô Tô gravando não Você tá lá